Quando eu vou pro sol Preciso descansar E vou sozinha Seguir meu caminho ao mar E vou pro sol Consigo me afastar Das suas críticas E vou pra ficar no sol Quando eu vou pro sol Preciso descansar E vou sozinha Seguir meu caminho ao mar E vou pro sol Consigo me afastar Das suas críticas Se vou pra ficar no sol Porque nós somos Me sinto bem melhor Do que me sinto com você E você não entende mais A minha dor Não faz esforços Pra me acalmar Quando eu vou pro sol Preciso descansar E vou sozinha Seguir meu caminho ao mar E vou pro sol Consigo me afastar Das suas críticas Se vou pra ficar no sol E vou pra ficar no sol a Tchau, tchau. Quando eu vou pro sol, preciso descansar E vou sozinha seguir meu caminho ao mar E vou pro sol, consigo me afastar Das suas críticas e vou pra ficar no sol Tchau, tchau. Tchau, tchau.